Oito, sétima escola. Amor Cidade Unida, Cidade Deuda, sétima premiação. Tira sete, por favor. Obrigado. A Academia Júlia perder. Valores, Procurador. Pode rodar isso aí, o Gorminho. Boa noite, o Gorminho, o Gorminho. Aberta em paz, uma vez só. Segunda agremiação de segunda-feira. A Academia do Sul do Verde. Boa noite, o Gorminho. A Academia da Apolição, gente ligada. A Academia da Apolição, gente. Quarta agremiação de segunda-feira Quarta agremiação de segunda-feira Quarta agremiação de segunda-feira A cadente da abolição Os cidades unidas Do Santa Marta Leão de Nova Iguaçu, por favor Lembrando que os presidentes tem dez minutos Para confabularem e fazerem troca O que são necessários e quiserem O que são necessários e quiserem O que são necessários e quiserem Terceira agremiação de segunda-feira Leão de Nova Iguaçu Arame de Ricardo Unidos de Vila Rica vai chegando, por favor O que são necessários e quiserem Unidos na Vila Rica, por favor, vem chegar Caramba de que graça a Ronda E aí pra baixo, uma vez, só e só Décima segunda agrediação de segunda-feira Caramba de Ricardo, unidos na Vila Rica, por favor A Vila Rica Caramba de que graça a Ronda Unidos na Vila Rica Difícil é o nome Comparação, chegando ao caminho A Vila Rica Difícil é o nome? Só isso, roda Pra baixo, uma vez, só E só Oitava agrediação de segunda-feira Oitava agrediação de segunda-feira Oitava agrediação de segunda-feira Obrigado. Obrigado. Puxa para baixo. Uma vez só. Para baixo. Quinta agraviação de segunda-feira. Gostaria de ser gravado. Bom. Por não comparecimento, amigo. E com todos os poderes, Sr. Presidente da Associação. Dalíso da Vila Rica, Rosa de Ouro e Boitair. Primeiro Líso da Vila Rica. Décima primeira igrejação. Rosa de Ouro. Sexta impreviação. Rodaíla, a doença vai soar. A Academia da Abolição trocou com leões de Guaçu. Cris, Academia da Abolição, Procou com leões de Guaçu. O Arame e Santa Marta também trocaram. Arame e Santa Marta. O Arame e Santa Marta. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Júdicas de Leões e Amolição. E Arame e Santa Marta. Técimula com leão de Guaçu. O Arame e Santa Marta. Ocharada em Guaçu. Legenda por Sônia Ruberti